O maior acidente aéreo em Portugal aconteceu há 25 anos. Em 1989, um Boeing despenhou-se no Pico Alto, em Santa Maria. Seguiram-o a bordo, 144 pessoas, ninguém sobreviveu. O telejornal recuperará agora algumas memórias de quem lidou com a surpresa do acontecimento. Hoje, Santa Maria estava assim, um tempo semelhante ao do dia 8 de fevereiro de 1989. Minutos antes do desastre, são várias as tentativas de estabelecer contacto com o avião a partir da torre de controle do aeroporto mariense, até que um oficial de movimento dá a primeira pista. Oh, chefe, telefonaram-me de Santa Bárbara, que tinha ouvido um estronde e tinha caído lá para pés com sangue. Eu disse, esse homem, isso já bateu no Pico Alto, assim, é. É dado o sinal de alerta. É normal uma situação dessas, as veaturas arrancam para a pista. Quando chegamos ao meio do parque, começamos a olhar para o lado do outro, não vimos avião nenhum. Entrei em contato com o controle, com a torre de controle, e foi-me dito que o avião tinha caído a alguros pela zona do Pico Alto. Porque na altura não havia bombeiros voluntários, alguns homens do aeroporto partem para o Pico Alto. Lá, o nevoeiro dificulta a tarefa dos soldados da paz. À chegada, pronto, era um silêncio absoluto, que até metia, até fazia arrepiar, não é? E começámos a entrar na mata e a chamar, não é? A ver se alguém respondia, não é? Não, ninguém respondia, não ouvimos voz de ninguém. Depois começámos a encontrar os corpos espalhados. Eu ouço nas comunicações, a torre, epá, isto é uma desgraça aqui em cima, isto é horrível, isto é... Um Boeing 707 da companhia Independent Air tinha-se despenhado no Pico Alto com quase 550 metros de altura. No aparelho norte-americano seguiam 144 pessoas a bordo, sete tripulantes, 137 passageiros. Ninguém sobreviveu. Muita gente se mobilizou para ali com a pensão de que seria um avião que tivesse saído de São Miguel, que ia para o Canadá, que normalmente era um DC-8 longo, que não saía, não levantava em São Miguel carregado e depois tinha que vir a abastecer. Ou aqui ou às lares. E nesse avião, nesse dia, iam muitas pessoas aqui de Santa Maria para o Canadá. Todas as pessoas queriam informações e telefonavam e coisa, tive que proibir as comunicações para o controle, para que houvesse calma suficiente, porque havia outros aviões a voar e a gente não tinha, naquele tempo não tinha radares nem nada, era só por comunicações de rádio, de maneira que foram momentos terríveis e eu não gosto de pensar nisso, eu quero esquecer tudo o que se passou. Durante uma semana, cerca de 200 jornalistas estrangeiros, sobretudo de Itália, passaram por Santa Maria. Na altura foram acompanhados pelo responsável do gabinete de imprensa do governo e porta-voz da proteção civil. Foi confrontado com perguntas difíceis. Lembro-me de uma, um jornalista italiano me perguntava se não havia o receio, por exemplo, de a população da ilha se aproveitar do acidente para, enfim, guardar ou ficar com pertences das vítimas. Eu tive que lhe dizer que isso era um absurdo. A aeronave, oriunda de Bérgamo, em Itália, preparava-se para fazer uma escala técnica na ilha mariense. A República Dominicana, nas Caraíbas, era o destino de férias. Uma das situações que mais considero dramáticas foi a confirmação de que aquele cadáver era do filho. Foi o facto de ele ter encontrado dentro das calças, da algeveira das calças, um envelope com dinheiro que ele tinha dado horas antes ao próprio filho. A zona de impacto esteve restrita durante alguns meses. Foi erigido um monumento que lembra momentos marcantes daquela quarta-feira de cinzas. Chocou-me imenso verificar um casal, um jovem, dois jovens, que se tinham casado no domingo antes. E soube-se que tinham casado no domingo antes porque nas alianças havia a data de casamento, que tinha sido no domingo antes. Portanto, isto são pormenores que nos deixam marcas, mesmo 25 anos depois. O relatório final aponta como causas prováveis um conjunto de erros humanos. O documento finalizado três anos depois do desastre revela também inexperiência quer do comandante, quer do copiloto. O maior acidente aéreo em Portugal foi no Pico Alto, em Santa Maria, há precisamente 25 anos. E aí